Mano, derete o difuso na mão E o novinho com duas glocadas A visão da Arábia tá com a moça lindo Na rua da mina, nós joga granada Chefe já falou, pode gastar o pente Arrego é bala em cima do verme Menote, aplica é aço sem leme Família Arábia, estamos pelo chefe Sempre faturando com a vida errada Elas ficam no fórum dos puto de raça Os que a vontade os cria sustenta Mas seta na pica, a loira morena Sempre faturando com a vida errada Elas ficam no fórum dos puto de raça Os que a vontade os cria sustenta Mas seta na pica, a loira morena A loira morena, a loira morena, a loira morena A limão não tenta aqui na Arábia Milícia não passa nem da barricada Trajado de naque, nós toca a bala As partes da barra sentando na vara A limão não tenta aqui na Arábia Milícia não passa nem da barricada Trajado de naque, nós toca a bala As partes da barra sentando na vara Todo domingo sobe a mangueirinha Tem black lança, maconha e balinha Pro JR tu perde a calcinha Ela sobe e desce na ponta da pica Da família e você do tricolor Dropa do novinho tá pronta pro caô Daqui de cima nós te avistou Na rua da mina o blindado e guiçou Vendado 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 e guiçou Que botar a cara no picado da MG vai morrer, pô Para de caô, pô Para de c**** Você não sabe que vocês não cantam com nós Mano, derete o difuso na mão E o novinho com duas glocadas A visão da Arábia tá com a moça lindo Na rua da mina, nós joga granada A chefe já falou, pode gastar o pente Arrego é bala em cima do verme Menote, a pica é aço sem leme Família arábia, estamos pelo chefe Sempre faturando com a vida errada Elas ficam no fórum dos puto de raça Os que a vontade os cria sustenta Mas seta na pica, a loira morena Sempre faturando com a vida errada Elas ficam no fórum dos puto de raça Os que a vontade os cria sustenta Mas seta na pica, a loira morena A loira morena, a loira morena, a loira morena, a loira morena A limão não tenta aqui na Arábia A milícia não passa nem dá barricada Trajado de neque, nós taca a bala As partes da barra sentando na vara A limão não tenta aqui na Arábia A milícia não passa nem dá barricada Trajado de neque, nós taca a bala As partes da barra sentando na vara Todo domingo sobe a mangueirinha Tem black lança, maconha e balinha Pro JR tu perde a calcinha Ela sobe e desce na ponta da pica Da fome e você do tricolor Dropa do novinho tá pronta pro caô Daqui de cima nós tinha visto Na rua da mena eu blindado e guesso Blindado e guesso